Panfletagem durante toda a manhã na entrada do campus da UFMA. A sobrecarga de aulas e planejamento são algumas das reivindicações dos professores. Nós, profissionais do ensino superior, estamos vagando pelos corredores dessa universidade porque não temos, não dispomos de espaços para orientarmos nossos alunos nas suas monografias por falta de tempo, por falta de estrutura para que a gente possa desenvolver um trabalho de qualidade. Em agosto do ano passado foi assinado pelo governo um acordo que não foi cumprido integralmente e agora em todo o país os professores resolveram parar as aulas. As principais reivindicações ainda são o projeto de carreira e os salários defasados. Segundo o presidente da APRUMA, o governo está sendo duro em não atender a uma lista básica de reivindicações. Era para ter sido cumprido em março apenas um reajuste de 4% insignificante para o defasamento salarial que os professores vêm sofrendo. Alguns alunos, mesmo diante do atraso nas aulas, parecem ser a favor da causa. O magistério, infelizmente no Brasil, está bem complicado. Os salários são baixos, as condições são precárias, pode ver. Nossa sala de aula só está funcionando o ventilador e mal. Então realmente tem que haver esse tipo de... Por mais que os alunos saiam prejudicados, tem um lado dos professores que também acaba sendo o nosso lado. Segundo os professores, a paralisação vai continuar e não tem data prevista para a volta às aulas. Agora é uma greve por tempo indeterminado, portanto não tem prazo para acabar. Essa é a questão de nossa carreira, nós não aceitamos o tempo de respeitar, sem quase confessor.